Na aventura de hoje, o Homem-Aranha vai disputar o seu carro junto com a Arlequina. Quem será que vai ter o melhor carro? Fica no vídeo até o fim pra conferir. Ai, ai, como é bom relaxar um pouco desse dia tão conturbado aqui no GTA. Peraí, meu telefone tá tocando e meu sentido aranha ao mesmo tempo? Deixa eu ver o que tá rolando. Gwen pedindo pra... Peraí, quem é que tá vindo ali? Ai, minha avó aí da... Aí, irmão! Homem-Aranha... Oi! Eu sou o Homem-Aranha, é você? Homem-Aranha, é você? Ih, olha o jeito que você fala. Você é uma desonra para os Homem-Aranhas. Eu sou do Multiverso LG. Caramba! Olha que legal, Homem-Aranha. Você é do Multiverso da Inclusão? Isso! Eu sou o Homem-Aranha do Multiverso da Inclusão. Eu quero saber o que você tá fazendo no meu mundo. Na verdade, eu que tô no teu mundo, né? É, você que veio aqui. O que você veio... Calma aí. Será que foi o Dr. Fish com o Reator Arc de novo? Ah, eu não sei. Na verdade, eu sei... Falar um pouco do futuro pra você, Homem-Aranha. Do futuro? Ai, caramba, tá. Eu vou conseguir desenrolar com a novinha do Tinder, a Arlequina. Ah, então... Ela será uma surpresa na sua vida. E quem sabe você vai perder pra ela várias coisas. Caramba, Homem-Aranha. No seu Multiverso, por acaso, você conheceu o Arlequino e o Penel Igor? Penel Igor. Eu conheci eles. Eles são maluquemos, mas eles não são do meu Multiverso. Eles são da Terra mesmo. Você deveria encontrá-los. Sério? Eu achei que ele era do seu Multiverso da Inclusão, LG. Porque é Arlequino. Ah, entendi. Mas não sei. Eu só sei que eu tenho que dar o fora daqui. Com a minha bombinha de fumaça. Vai, então. Vai, solta a purpurina. Que isso? O Homem-Aranha tem um super poder incrível de sair quando ele solta a purpurina. Yes! Ai, que legal. Tá, ele falou que meu futuro é brilhante ao lado da Arlequina. Então eu vou pegar essa moto e eu vou agora lá pra casa dela pra ver o que ela tem a me oferecer. Galera, parece que o Homem-Aranha vai agorinha mesmo encontrar a sua crush suprema, a Arlequina. Será que ele vai conseguir se dar bem nessa história? Bora assistir o vídeo até o final porque eu fiquei sabendo que hoje eles vão apostar uma disputa de carros aqui. Exatamente. Eles vão ver quem tem o melhor carro. Bora ver isso daí. Ai, que belezinha. Ah, ah, ah. Ah? Ah, calada. Ah, ah, ah. Calma. Ah, ah. Ah, ah. Parece que eu já vi. Ah, ah. Calma, eu vou ter que desentalar ela. Ah, me puxa, me puxa, me puxa. Socorro. Vou te puxar. Calma aí aqui. Ah, ah, ah. Vê. Ah, graças a Deus, o Homem-Aranha. Ufa, eu tava entalada na porta automática. Nessa porcaria, nessa porta idiota. Caramba, Arlequina, mas eu adorei o visual novo. O que você fez? Luzes? Ah, eu fiz luz, pintei o cabelo, amarrei chiquinha, e tô toda linda, rapaz. Caramba, você ficou muito legal com esse novo traje. Olha isso. Caramba. Nossa, ficou muito maneira. Tá, agora, olha só, Arlequina. Hoje eu vim aqui pra fazer uma disputa com você. Ah, adoro disputas. Ainda mais que eu tô toda corredora aqui, ó. Que legal, que legal, eba. Olha só, eu sei que você gosta de disputas, então vamos começar uma agora. Nós, cada um de nós, vai pegar um carro secreto e vamos tunar esse carro. O carro que ficar mais bonito e ganhar a corrida, vence. Ótimo, desafio aceito, mas com uma condição. Hum, qual condição? Quem ganhar leva o carro do outro. Ai, tá bom, e se eu vencer, eu quero um beijo seu, porque você disse que gosta de vencedores. Ah, isso mesmo, vou perder só pra ganhar um beijo. Tô brincando, eu vou ganhar, vou ganhar seu carro e vou ganhar seu beijo gostoso. Ah, tá bom, então vamos indo. Pega o teu carro que eu pego o meu. Ah, 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 vou pegar esse carro aqui que está aqui na frente e vou tuná-lo. E vai ser uma hiper, mega corrida. Olha só, Corvette, olha que lindeza. Vou pintar no de rosa. Tá enchendo a p***, né, rapaz? Corre. Corre. Dia da mãe. Odeio que ficam me acelerando. Agora eu vou acelerar. Vou tunar esse carro e ele vai ser a melhor redemando. Galera, a Alequina vai tunar aquele Corvette super incrível. Ele deve ser um dos carros mais rápidos do mundo. Comenta aí embaixo se você sabe algum que seja mais veloz do que um Corvette. Caramba, minha máquina ficou incrível. O João tunou ela e ficou muito pica. Olha isso. Nossa, tem nitro, tem tudo. Uou, uou. Qual carro é esse? É um Supra? Ah, eu nem sei direito. Eu só sei que é um carro muito veloz e muito incrível. Yes. Uou, uou, uou. Vou pegar aqui esse caminho. Uhul. Nossa, ele corre muito, ele corre muito. Uhul. Uou, 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 uou. Caramba, tem que saber pilotar porque ele é muito poderoso. Calma aí. Deixa eu ativar o nitro em 3, 2, 1. Uou. Ah. Ah. Ai, droga. Eu vou precisar que o João dê uma consertada nele. Mas eu tenho certeza que esse veículo vai ser suficiente para derrotar a minha Arlequina. Uhul. Cheguei. Fala, Arlequina. Olha o meu carro. Ah. Calma aí. Para de bater no meu carro. Toma. Churri. Aí, pronto. Cada um tem uma chimbica. Chuta. Deixa eu dar uma olhada no seu carro. Caraca, bonito, hein. Eu mereço. Volta ser vermelho. O seu está bem maneiro também. Só falta ser vermelho, né. Ah, porque é roxo. É a cor de Arlequina. Ah, não é nada. Não sei se é que tu tirou essa informação do teu bolo, né. É. Vamos lá, então. Deixa eu aqui. Aqui. Vamos marcar aonde? Romaine, Romaine, Romaine. Romaine. Acho que é ali a Romaine, né. É, tá. Vamos lá, então. 3, 2, 1. Vai. Caraca. Uhul. 6 quilômetros, hein, Nó. Nossa senhora. Vai ter que correr igual um capeta aqui. Uhul. Vai, vai. Corre, catiço. Corre, catiço. Ele tá achando que tá na frente. Ele tá achando que tá na frente. Uou, eu tô muito na frente. Olha lá. Ela tá lá atrás. Yeah, yeah. Nossa, parece que eu bati agora. Meu carro tem freio de corrida. O meu também. Ah. Nossa. Tem que tomar cuidado aqui. Nossa senhora. Tô muito rápido, mano. Tem que tomar cuidado. Ah. Uhul. Ah. Ai, também bati. É. Já sei. É bom que eu passo caminho pra Romaine. Ai, meu Deus. Uhul. Ah, minha manhã. Uhul. Eu vou vencer. Eu que vou vencer. Eu vou vencer do Arlequino e da Peligua. Yeah. Ah, eu vou chegar primeiro. Uhul. Cheguei na Ilmenia, Homem-Aranha. Uhul. Como você chegou antes de mim, Solange de Goia. Ah, vai conferir o meu vídeo que eu cheguei certinho. Ai, droga. Eu perdi. Isso. Agora, olha como que ficou meu Corvette. Bom, então como combinado, eu perdi. Então me dá um beijo. Esse carro é meu e agora eu vou te dar um beijo super romântico. Pode ser na Animation? Vem de Animation, vem. Vem. Vem aqui, ó. Aqui. Ah. Ai, que beijo gostoso. Uou. Galera, o Homem-Aranha conseguiu o que ele mais queria. Deixa o seu joinha e se inscreve. Tchau. Tchau.